A gente tem o roteiro, Léo. O roteiro a gente sempre trata aqui como algo importante. Como o Cássio trouxe, o Ceará abre 2x0. O Ceará permite o empate e a virada e busca o empate num gol de pênalti da forma como foi no apagar das luzes. Como é que fica o sentimento aí do torcedor do Ceará? A sensação é de alívio, é de raiva por ter deixado o resultado escapar. Como é que está a sensação aí, companheiro? Boa noite, Celso. Boa noite, Cássio. Boa noite a todo mundo aqui ligado no 45 Minutos. A sensação, Celso, desse empate no final, muito mais do que o resultado em si, porque em termos de pontuação a gente já ressaltava que em termos de tabela do campeonato não valia muita coisa para o Ceará. Valia em termos de rivalidade, em termos de autoestima, de moral, de teste principalmente. Mas é muito difícil você ter uma análise racional e exigir que a torcida faça isso, levando a virada que levou. Para mim, esse gol de empate, ele tem o poder de pegar a cabeça do torcedor e dizer assim, ó, vem mais para o meio aqui um pouquinho do que para o extremo. Do mesmo jeito que o 2x0 se tivesse mantido, de certa forma teria tirado um pouco da racionalidade, da avaliação, porque eu já trazia na minha live pré-jogo, no meu canal, da importância desse jogo como teste. E a única justificativa que é plausível para o Mancini ter poupado os jogadores na Copa do Nordeste é que ele desse importância, claramente não era a tabela do campeonato, porque o Ceará já tinha o primeiro lugar do grupo garantido, praticamente, teria que tirar um saldo de gols muito grande, mas que ele tivesse dado a importância a esse jogo como teste, como uma etapa da preparação do Ceará para o restante do campeonato. É a única justificativa que existia. Dificilmente você conseguiria ter uma análise mais racional e mais equilibrada naquele cenário de virada como foi. E o empate, eu acho que trouxe um pouco mais a régua para o meio. Para mim, essa foi a maior importância do empate. Trazer um pouco mais de racionalidade para o debate, porque as fragilidades foram expostas, ao passo que algumas necessidades de eleito também, algumas fragilidades de análise do Mancini também, e ao mesmo tempo o time teve um recorte também de primeiro tempo interessante para ser comemorado. Muito bem. Então, tem essa balança, essa roda gigante aí de sentimentos do torcedor do Ceará. Mas vamos mergulhar, Léo, também na análise da partida, porque foi um confronto em que o Ceará claramente priorizou dentro do calendário, dentro do momento, deixando, inclusive, de repente, pontos que podem ser importantes para o clube na Copa do Nordeste escaparem mais facilmente ao optar por enfrentar o Náutico com um time reserva pelo Nordestão no meio de semana. E aí consegue abrir um 2x0 e eu queria que você contasse para a gente a história do jogo até aqui. Como é que o Ceará chega a ter o controle do jogo de fazer dois gols de diferença? O Ceará começou tentando fazer uma marcação um pouco mais alta e a gente já era uma expectativa que tinha antes. Lembrando que o Ceará hoje estava com cinco jogadores fora por lesão. O Ceará, além de ter um elenco mais curto em termos de qualidade, pelos motivos óbvios do que rival, ainda tinha a ausência de peças que, se não eram titulares, algumas fatalmente entrariam ao longo do jogo. E algumas peças titulares fora, como, por exemplo, o Lourenço, que é o jogador disparadamente o jogador mais regular da temporada e que teria um peso importante nesse meio campo, você teria a obrigatoriedade de entrar com o Richardson. Então você perde uma substituição ali para segurar um jogo. Se de repente ter o Richardson descansado ali no segundo tempo, faria muita diferença. Você teria... O Ceará teve a ausência também do Mugni, que, fatalmente, se não fosse titular, seria um cara que entraria ali. É um cara experiente, é um cara que, no momento de dificuldade, ele tem esse poder de conduzir a bola ao ataque. Então ele traria um pouco mais de incômodo em tese a uma fortaleza. Então, assim, a leitura do primeiro tempo do Ceará acho que passa muito por essas ausências, né? Já que o Mancini optou por trazer o Richardson. E era algo que eu já pedia desde o começo do campeonato. O Ceará sofreu muito, foi uma das últimas contratações que chegou, foi aquele camisa 5 mais marcador, que foi o Jean Irmer. Depois dele, só o Rafael Ramos. Então era uma posição que a torcida cobrava muito, porque o Ceará jogava sem aquele jogador de marcação. Então, quando enfrentava adversários de uma capacidade técnica menor, mesmo assim, cedia muito espaço. Porque tinha, geralmente, em regra, uma zaga muito lenta, com o Matheus Felipe, geralmente, puxava essa velocidade da zaga muito para baixo. E é um jogador que, nesses jogos de menor desafio técnico, gostava muito de subir, assim, avançar. E sem esse volante de proteção, ele deixava muito espaço. Sempre para o adversário ter chance. Isso era algo que sempre me incomodava, porque o Richardson vem sendo muito criticado pela torcida nas últimas temporadas. Mas eu falava sempre isso, o jogador de alto salário não vai ser negociado. E o Ceará não tem essa peça. Então, eu acho que o Mancini precisa testar o Richardson ali, porque, justamente, ele vai... Uma peça seria uma peça que, para mim, traria um equilíbrio maior a todas as peças do meio de campo para frente. Eu acho que ele faria o Lourenço jogar melhor com o Richardson ali. Eu acho que o próprio Rai Ramos ficaria menos frágil com o Richardson ali. O próprio Recalde teria menos obrigação de voltar. É um jogador que está sentindo muita intensidade física. Então, ele veio com o Richardson e a gente... E veio a comprovar o que a gente já imaginava, né? Que o Ceará seria um time muito mais sólido com a presença de um volante ali de marcação. Acho que, em especial, porque o Richardson fez uma boa partida. Não levou seu tradicional cartão amarelo. Geralmente, é um evento, é um acontecimento aqui na torcida do Ceará quando o Richardson sai da partida sem o amarelo. Não levou seu tradicional cartão amarelo. E eu destacava... Eu acho que, praticamente, todas as lives que eu fiz esse ano analisando algum jogo do Ceará, eu sempre pedia pela entrada do Richardson e falava justamente sobre isso. É um jogador que não vai sair e um jogador que teve recortes importantes porque a gente não vai ter um volante até o Clássico Rei nem o jogo contra o Bahia. E eu lembrava sempre isso. As melhores partidas do Richardson desde essa última volta ao Ceará, todas foram Clássicos Rei. Então, é um jogador que sabe jogar a partida. É um jogador que tanto conhece a parte mental, a parte psicológica, como é um jogador que, para ele, é um jogo diferente. E eu acho que hoje seguiu essa tendência. É um jogador, para mim, tanto no primeiro tempo ali, travando o jogo, quando não caía, fazia aquela pressão mesmo no adversário. Acho que era um jogo que o Ceará precisava fazer. Então, acho que o Ceará subiu essas linhas. Eu acho que desde o começo do jogo o Ceará estava conseguindo encaixar o seu passe. Estava fazendo um jogo de uma aplicação tática muito grande. E eu acho que ali até saía aquele gol, foi uma bola parada, um cruzamento do Caxilho, uma cabeçada ali que pareceu mais um chute do Matheus Felipe. quando saiu o gol, eu acho que o Ceará freou um pouco mais do índice, continuou saindo ali mais na boa, mas não subia tanto as linhas. Eu acho que o Ceará realmente aproveitou aquele espaço ali. E o Fortaleza tentava mais sair, mas logo depois do primeiro gol, o Fortaleza não teve esse domínio imediato. Eu acho que o Ceará continuou com a aplicação tática muito grande e esse era um dos fatores que a gente queria ver quando os desafios técnicos fossem de maior exigência. é porque o Ceará em praticamente todos os jogos nessa temporada, ele apresentava uma queda vertiginosa no segundo tempo. Tanto física quanto um desarranjo tático geral, claramente também influenciado por essa queda física, mas também por uma falta de concentração. Se o time voltava para o segundo tempo totalmente desconcentrado, isso antes mesmo das mudanças. Acho que a gente pode atribuir isso também, alguém pode relativizar isso por causa das mudanças. Ah, é um time em formação, é um time com muitos jogadores novos, é um time que ainda está se achando no principal, então quando sai uma peça, mas não, o time já volta sempre assim, no minuto um do segundo tempo, o time geralmente volta pior. Acho que uma das raras exceções foi o jogo contra a Juazeirense. Mas o Ceará manteve aquela aplicação tática durante todo o primeiro tempo, só mudou a característica, realmente, porque depois do gol, eu acho que ele desacelerou um pouco mais o jogo, baixou um pouco mais a linha justamente para fazer surgir aquele espaço. Eu acho que o Ceará preocupou muito com a retaguarda ali do Rai Ramos, ali com o Moisés, mas eu acho que depois percebeu que o Moisés não fazia uma boa partida, que o Porto Ales usava muito mais o seu lado direito, ali, explorando ali o Matheus Bahia. e quando o Ceará ali achou aquele espaço, uma bola que o Recalde retomou, soltou para o Facundo Castro, um passo bem vertical e o Facundo Castro achou ali o Guilherme Castilho, que centralizou a bola para o Ailon e também já foi uma tendência do Ailon como centroavante em toda essa temporada. É um jogador zero participativo no jogo, mas é um jogador que quando a bola chega, ele dificilmente perde a finalização que ele tem. Você não vê o Ailon no jogo e todos os três, já tem três gols na temporada, você não viu o Ailon em nenhum dos três jogos que ele fez o gol com a exceção do recorte que ele fez o gol. Assim, como centroavante, e era algo que a maioria da torcida concordava impedir o Facundo Barceló como titular, por ser um jogador mais participativo e especial contra um adversário que realmente oferece mais resistência. Mas o Ailon ali fez o segundo gol, assim, uma jogada bem trabalhada, bem construída, explorando os espaços e depois do segundo gol, não, aí o Ceará realmente recuou e permitiu que o Fortaleza crescesse na partida, realmente terminou o primeiro tempo com uma margem de 66% de posse de bola, mas o Ceará já voltou para o segundo tempo, relembrando aqui o que a gente já falava, voltou com um recorte realmente de um crash técnico, o Ceará cai tecnicamente no segundo tempo. Não só pelo Ceará, eu acho que o Ceará ele cai, mas eu acho que o Boê Vuda fez alterações no Fortaleza, assim, as coisas sempre estão interligadas, elas podem acontecer, mas assim, a queda do Ceará ela acontece paralelamente ao crescimento do Fortaleza, aí cada um vai olhar para um lado se um aconteceu porque o outro aconteceu, mas assim, o Fortaleza melhora muito no jogo, e se o Fortaleza melhora muito no jogo, o Ceará cai, a produção do Ceará cai, aí basta, aí realmente fica, cabe o debate do ovo a galinha nesse caso, mas nesse caso, o segundo tempo, o primeiro tempo é do Ceará, o segundo tempo de Fortaleza, eu acho, pelo menos na minha opinião, eu acho que o segundo tempo ele está mais atrelado ao crescimento do Fortaleza, a mudança do desempenho do Fortaleza no segundo tempo do que a partindo da queda de produção do Ceará. Ô Léo, então deixa eu aproveitar, tá, que o maestro fez esse apontamento, e eu vou trazer também Minhoca para fazer a análise dele desse primeiro momento do jogo, tá, essa primeira parte, o primeiro ato, que é a vitória parcial do Ceará, ampliando a vantagem para 2x0, então Minhoca, eu queria que você também trouxesse a tua visão do que aconteceu no Castelão até aqui, até essa ampliação da vitória do Ceará, e aí a gente vai seguir se desdobrando sobre o que o maestro apontou, né, o crescimento do Fortaleza no segundo tempo e a queda de rendimento do Ceará simultâneos ali. Eu acho que os tempos, eles foram distintos, eu não diria quanto só a questão de um clube ou outro, entendeu, eu acho que até da dinâmica de jogo, o primeiro tempo, com 8 minutos foi me perguntado na rádio, o que é que eu estava achando da partida, eu falei, 8 minutos de intimidação, o que a gente viu no primeiro tempo foi duas equipes querendo intimidar, uma outra e a arbitragem, assim, sabe, durante a semana, né, teve essa coisa da, ah, eu vá, um ato de fora, os clubes decidiram não ter vá e também ato de fora, e para mim ficou muito nítido nos primeiros minutos o quanto os jogadores em campo de fato não tinham o menor respeito com a arbitragem dentro de campo, assim, sabe, parecia que realmente todo mundo olhou assim, olha, não vai ter ato aqui, não tem muito peso, então vamos forçar a barra aqui, então teve um lance do Castilho que fez uma pauta, ele, assim, ele, no momento, né, ele levou o tom da voz, teve um lance, claramente, o do Porta deuses fez uma pauta, o Brit saiu, assim, indignado, assim, então, assim, o tom da partida no primeiro tempo era um tom muito bélico, né, assim, era uma coisa muito desproporcional, a reclamação, então ficou um jogo muito, muito chato de se ver no primeiro tempo quando não teve jogo, né, assim, boa parte do jogo muito discutido, mas quando você tira o futebol do primeiro tempo, aí é onde entra, que lá eu já estava descrevendo, o Ceará sabendo o que queria, e alguns pontos que eu já olhava, antes do jogo, eu tinha falado na rádio, como eu sou o cara do Copo Meu Vazio, eu tinha falado na rádio o seguinte, vou fazer meu comentário do clássico, de amanhã, no caso, eu falo na rádio, pelo Copo Meu Vazio, o que é que Ceará e Fortaleza podem proporcionar para o rival em termos de deficiência que cada um tem, então eu percebia que tanto o Fortaleza quanto o Ceará, a bola defensiva, aliás, desde o ano passado, a bola aérea defensiva dos dois é muito fraca, daqui a pouco eu ia falar do segundo tempo, mas dos seis gols, três foram ocasionados de escanteio, por exemplo, que é uma deficiência que Ceará e Fortaleza acabam tendo, então nesse primeiro tempo, aquele que aproveitasse uma oportunidade melhor, e o Ceará já mostrava isso, já tinha tido uma chance com o Puga pela esquerda, aquele drible o Tinga, e eu acho que até deveria ter trabalhado, ter cruzado essa bola, ter dado um passe, ele tentou finalizar e o João Ricardo acabou defendendo, mas aí quando vier a jogada de escanteio e aí eu acho que o nome do primeiro tempo, que foi o Guilherme Castilho, ele aparece, já tinha aparecido, por exemplo, no jogo da Joazerense, essa bola parada, eu tinha destacado isso nos primeiros jogos do Ceará, o Ceará não está tendo um jogador para essa bola parada e o Castilho entrava muito bem, ganhou, com todo o mérito, a titularidade, apesar de não ter feito uma grande partida contra o Autos, acabou não aparecendo bem, e no jogo de hoje, mais uma vez, como foi no ano passado, ele foi peça fundamental, tanto para as jogadas criadas de contra-ataque, porque o Ceará povoou muito bem o meio de campo, e aí o outro ponto que o Leo também falou que também achei muito acertado, a partida do Richardson foi impecável no primeiro tempo, a quantidade de bola que era de recuperação para gerar o contra-ataque, tendo o Puga, sendo essa peça que hoje no Ceará tem essa qualidade de dar esse contra-ataque, o Ceará fez isso muitas vezes, poderia ter feito até o gol antes, fez o gol na bola parada, um gol do Matheus Felipe, um golaço, uma cabeçada ali que a defesa do Porto Alesa deu uma bobeira, e a jogada do segundo gol, é uma bola que é perdida, não estou lembrado porque é um jogador do Porto Alesa que perde, acho que é o Kevin, o Kevin não se fez durante o primeiro tempo inteiro, o Richardson praticamente anulou totalmente qualquer perspectiva, ele ainda deu um chute que o Fernando Miguel teve que defender ali, meio que se atrapalhou, não passa segurança o Fernando Miguel, e aí uma jogada de contra-ataque, uma bola muito bem feita, o Castro, por exemplo, que vinha sendo criticado, chegou a participar de mais jogadas hoje, até gostei mais da partida dele, ainda vai ter que melhorar um pouco mais, mas a partida hoje eu achei que ele foi bem participativo porque havia uma expectativa, e aí para terminar essa primeira análise do primeiro tempo, que as jogadas do Ceará e de fato, dá para ver nesse começo, são mais concentradas no Puga, mas eu gostei do lado direito do Ceará hoje, tanto que a jogada do segundo gol sai exatamente ali, é uma bola do Castro para o Castilho vindo por trás, e aí quando ele faz esse cruzamento, o Ales empurra para a rede, ali praticamente está pequena área como centroavante, então nesse primeiro tempo eu vi um Ceará entendendo o contexto do jogo, mas, e aí eu comecei a ver alguns problemas já no primeiro tempo, então a primeira coisa que me chamou a atenção, o Recalde não está conseguindo dar sequência a jogadas, o Recalde não consegue segurar essa bola, o Recalde não consegue abrir jogo, o Recalde está inútil dentro de campo, então eu já percebia pelo lado do Ceará negativamente que o Recalde não era uma peça ideal, como teve a expulsão no final, por conta desse clima que estava no primeiro tempo, a expulsão do Brits e do Matheus Felipe, e aí de maneira merecida, os dois jogadores ficaram agarrando o colarinho do outro e o jogo já estava muito tenso, e após essa expulsão eu acho que, e aí já vou parar por aqui, porque você vai agora migrar para o segundo tempo, mas você já vai direto, Minhoca, porque o que eu quero perguntar é o seguinte, o que é que muda a partir da expulsão, o que é que faz com que a dinâmica do jogo mude, o Ceará se encolheu, a perda de jogador fez com que o esquema de Mancini enruísse, ou foi o Fortaleza que encontrou mais espaço dentro de campo e fez valer a sua maior valência técnica, vamos colocar dessa forma? No final do jogo, eu encontrei o Caio Costa, que é o comentarista também aqui, de uma rádio cearense, que é da Jangadeiro, que ele é do futebolês, e eu falei, cara, 90 minutos de o melhor e pior de Fortaleza que a gente pode observar nesse começo de temporada. O que a gente viu, tanto do Fortaleza quanto do Ceará, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo, são os problemas e as virtudes, os defeitos e virtudes que cada clube tem até aqui. Eu acho que, foi me perguntar também isso na rádio, antes de começar o jogo, quem é o melhor treinador? É até absurdo falar um negócio desse, é óbvio que é o Voivoda. O Voivoda, ele muda o panorama, aquilo que o Carlos estava dizendo, o Voivoda teve o método de fazer o time render, e ele percebeu, o Kevin não está bem, o Kevin tinha que sair, o Kevin tinha que sair a todo custo. Primeiro que ele estava amarelado, então o outro ponto, na minha avaliação, é muito mais pela bola jogada do que propriamente pelo amarelo que ele tinha. E o Mancini, eu acho que ele cometeu erro, como eu estava citando, o caso do Recalde. Eu não teria deixado o Recalde lá na frente sozinho. Primeiro que se a ideia era jogar mais defensivamente e ter o contra-ataque, o Recalde não tem físico para fazer, segurar essa bola, como eu estava dizendo, ele não segurava essa bola, e ele não conseguia fazer uma jogada para finalizar. Apesar dele já ter jogado assim dessa maneira, eu já teria colocado mais um zagueiro e não seria o Lucas Ribeiro. Eu acho que o Mancini precisa entender logo que o Lucas Ribeiro não está à frente do Jonathan, o Jonathan é um zagueiro nesse contexto atual. E assim, vou até falar logo, mas assim, eu acho que daqui a um mês ele vai perceber por que eu perdi tanto tempo com o Lucas Ribeiro sendo a minha quarta opção, minha terceira, é a quarta opção, porque na prática talvez ele tivesse entrado com o Ramon Onge dos dois zagueiros titulares. Então nessa ideia, eu acho que a primeira escolha dele, tudo bem, deveria colocar um zagueiro, porque o Fortaleza iria atacar, mas eu já teria sacado o Recalde para colocar mais um jogador ofensivo. Barcelô, até mesmo o Saulo, e aí claro, o Saulo está mal, o Saulo não está jogando bem, mas é na ideia de ter um jogador de enfrentamento, de disputa, sabe, para segurar essa bola no ataque, para cavar uma falta, e o Recalde não ia oferecer isso a ele. Tanto que quando começa o jogo, o Fortaleza perde um gol no segundo tempo, já com poucos minutos, que é um lance do Escobar, que era algo que eu também citei na rádio um dia antes, eu falei, olha, os lados, as laterais, é um problema seríssimo. O Ceará, nos jogos que teve até aqui, em boa parte ele não tinha tomado gol, só que eu bati muito nessa tecla, olha, quando tiver um time de mais qualidade, o Ceará pode tomar, o Ceará tomou três, poderia ter tomado mais hoje. E a grande questão, eu acho que o Leo vai concordar, até mesmo nas boleadas que o Ceará teve sobre o Atlético Cearense, sobre a equipe do Calcaia, o Calcaia teve chances cara a cara, o Fernando Miguel teve que fazer defesa espetacular. No jogo contra o Náutico, foi um volume muito grande, tudo bem que era o time ali considerado, o time com garotos e o time em reserva e tal, mas quando isso fica muito sobressaltado, uma hora essa conta ia chegar, e em 14 minutos o Ceará toma essa virada. Então assim, foi muito rápido e o Mancini, e aí assim, não estou dizendo que o Mancini tem que ir embora, não, o Mancini ele não fez a leitura do jogo correto, tanto que aí eu acho que ele comete o segundo erro mais grave durante o segundo tempo, que é quando ele saca o Castilho, que tudo bem, ele poderia tirar, mas de maneira precipitada, com tanto tempo ainda a correr, colocar um segundo volante de marcação. Eu até acabei acertando, mas eu não concordei, tanto que eu comentei isso quando estava 2x1, eu falei, eu acho que ele se precipitou, acho que ele foi muito antecipado nessa troca, e quando ele faz essa troca, o Ceará não consegue mais ter a bola, o Machuca, que já tinha entrado e já tinha causado um estrago muito grande no segundo tempo, estava cada vez mais criando oportunidades, foi conseguindo, e o Ceará não conseguia impedir. E aí quando tem um 2x2, eu chego e falo, se o Mancini não trocar agora, ele vai tomar a virada. Nem de eu terminar a fala, o Fortaleza já estava virando como o Machuca, o 3x2, e aí eu acho que junta mais no erro do Mancini nessa leitura, porque ele demorou ainda para trocar, porque ele já tinha feito as trocas, ele já tinha feito 4 trocas, uma no intervalo, e 3 ali com a bola rolando já. Na última troca dele, quando ele coloca o Jantas, eu falei, cara, não sei se o Jantas é a melhor peça para esse contexto, agora dessa reta final, porque não é um jogador de criação, o Ceará agora vai precisar criar a jogada. E aí foi quando o Fortaleza teve chance de fazer o quarto gol, teve uma chance com o Galhato, cabeçada para fora, teve uma falta, e aí para fechar, já passar para o Léo também para abordar o segundo tempo, eu acho que houve também uma falha do Tinga, porque aí você consegue uma virada, você estava melhor na partida, o Tinga tenta forçar uma jogada pelo meio, ele, um jogador defensor, ele perde essa bola, o Ceará consegue fazer o contra-ataque, a bola chega no pogo, e aí muito mérito para o David Ricardo, acreditando na jogada, ele é muito bom nesse apoio, quando ele chega faz o cruzamento, e aí só um asterisco, muita gente chegou a mencionar que o Barceló tocou a bola com a mão, assim, a imagem para mim não é tão clara. Um pouquinho antes, né? É, assim, eu acho que ele tenta, mas pela trajetória da bola, certa, a trajetória da bola, ela não me parece ela mudar de velocidade, nem ter uma mudança na rotação da bola, ela me parece que ela, eu acho que ele tenta, mas acaba não alcançando, e aí depois a jogada vem, o Pikachu claramente coloca a mão na bola, o pênalti ali abatido pelo Saulo, e saiu 3x3. Então, assim, o segundo tempo, quando a gente viu mais o futebol, o Fortaleza, obviamente, por um time de mais qualidade, ele realmente, em 14 minutos, ele engoliu, e aí eu acho que houve o Eudo Mancini de não tentar conter, né? E aí quando eu digo tentar conter, não é colocar mais um volante para se proteger, é dar respostas durante o jogo. se o adversário, se o adversário está ali direto, crescendo, crescendo o jogo, não é só se defender, na minha avaliação, que é a melhor alternativa. Às vezes, é até você ter opções também para atacar, para gerar, porque o time do Fortaleza foi todo para cima, e o Ceará, eu acho que não teve muita capacidade, ali na metade, né, do segundo tempo, de conter. Era o Fortaleza de maneira insistente até conseguir a sua virada. Então, Léo, vamos complementar essa análise aí que Minhoca fez do segundo tempo, tá? Vamos chegar, obviamente, também até o gol de empate do Ceará, mas o que é que deu errado? O que é que degringolou para o lado do Vozão para permitir a virada do Fortaleza? E quando eu falo permitir, é não ter forças para reagir também, né? Eu vou concordar discordando do Minhoca, né? Eu vou realmente colocar o Mancini como uma peça central dessa permissividade que o Fortaleza teve no segundo tempo, e já engatando também na linha do que o Maestro falou, assim. Eu falo, assim, do Ceará ter uma queda de rendimento no segundo tempo, porque a gente tem um recorte de oito partidas para analisar. Então, assim, foi uma tendência que o Ceará veio apresentando durante todos esses jogos de realmente ter uma queda no segundo tempo. A queda do segundo tempo desse jogo, ela era até óbvia, por vários motivos. Por estar ganhando 2x0, por ter dois jogadores expulsos, ou seja, tinha mais campo para quem queria empatar e quem precisava defender tinha mais espaço para ser coberto. O Fortaleza tentava no começo, antes, quando estava mais fechado, antes mesmo de terminar o primeiro tempo, alçava muita bola aérea e o Ceará perdeu o defensor que era melhor nesse jogo aéreo, daí entrou o Lucas Ribeiro que é deficiente, assim, é muito regular e isso é ruim em tudo. É ruim em tudo. Mas eu discordo do Minhoca concordando, assim, acho que o Minhoca, o Vocini é peça central, mas eu não acho que ele errou por não ter atacado e isso permitir que o Fortaleza viesse para cima. Eu acho que ele errou porque por primeiro não ter visto uma fragilidade evidente da defesa dele, que era a falta de proteção ali na frente da grande área. Então, assim, o Fortaleza, o Ceará estava fechado lá com a sua parte defensiva montada dentro da área, encaixotada, só que o jogador do Fortaleza vinha tocando a bola até encostar dentro da grande área. Então ele escolhia se ele queria finalizar, se ele queria abrir o jogo, se ele queria... E isso aconteceu até o primeiro gol e depois o primeiro gol e até o terceiro gol continua acontecendo. Então, assim, eu teria voltado já sem o recalde, porque o recalde não consegue ter essa entrega física para pressionar o jogo que o Ceará precisaria ter naquele momento que o Fortaleza vinha para cima. Mas eu tiraria o recalde não para colocar uma peça ofensiva, eu tiraria o recalde para colocar uma peça mais fixa que fechasse aquela entrada da área. E para mim seria o Jean Irman. Porque, assim, o jogo estava muito fácil para o Fortaleza ali. E, assim, fatalmente algum gol saírem de fora da área. E saíram dois de gol. Porque, assim, a bola estava muito fácil. Qualquer jogador do Ceará do Fortaleza conseguir conduzir a bola até entrar na grande área. O primeiro combate que ele recebia era dentro da grande área. Então, assim, ou ele chutava, ou ele abria o jogo, ou ele cruzava. Então, eu acho que ganhando por 2x0, o Mancini errou primeiro em não enxergar uma fragilidade que estava gritando na cara dele. E esse é um grande problema do Mancini. Eu já falava que uma das principais importâncias desse jogo para mim era para ver se o Mancini conseguiria enxergar estratégias dentro de um jogo. E, para mim, hoje ele não conseguiu. Demorou para mexer e demorou, concordo com o Minhoca, na questão do Recalde. O Recalde não entregava a intensidade necessária naquele momento. Nem para ser uma peça de pressão defensiva, nem para ser uma peça de construção ofensiva como o Ceará necessitava naquele momento, que, obviamente, ia ser pressionado. Então, assim, acho que o Mancini demorou muito em relação a isso. Acho que até o momento do primeiro gol, o Raí Ramos vinha fazendo uma partida correta. Não teve muitos problemas. eu acho que pela partida abaixo do Moisés, aquele lado direito do Fortaleza se esperava do lado do Moisés ali dos lados esquerdo, do Fortaleza do lado direito do Ceará, se esperava mais. Eu acho que o Raí Ramos não foi exigido. Eu acho que ele conseguiu atacar, conseguiu ser útil. Eu acho que ele foi seguro ali até o momento do primeiro gol. E eu acho que a própria fragilidade que o Lucas Ribeiro traz para o time, eu acho que traz uma insegurança para o próprio lateral. Era uma proteção ali, claramente. Ficou mais gritante a falha do Raí Ramos porque a bola bateu e ele ficou parado vendo o Tinga ultrapassar ele e finalizar. Mas ali era um espaço onde o próprio Lucas Ribeiro era para estar fechando aquele espaço. Era o lado dele ali do campo. E assim, a insistência do Mancini e ele precisa se provar quanto a isso, quanto a essas modificações, quanto a enxergar às vezes espaços óbvios. Eu já falava isso antes, antes, nesses jogos que o Mioca bem ressaltou, onde o Ceará vencia, mas cedia espaço, o Ceará sempre cedia espaço pelo mesmo motivo. Por não ter aquele camisa 5 na proteção e por ter uma zaga geralmente lenta, onde o Matheus Felipe avançava até o meio campo para tentar um passo em profundidade, quando ele não tinha capacidade de acompanhar o atacante, quando perdia a bola. Então, todas essas bolas que aconteceu do Ari contra o Calcaia, que aconteceu contra o Floresta, que aconteceu em todos esses jogos, contra o Maracanã, foram todos frutos de jogadas semelhantes. Onde o zagueiro lento avança, perde a bola, o gol do alto saiu desse jeito. O Matheus Felipe avançou numa jogada ali, o Richardson perdeu a bola, avançou e saiu sozinho, fez o gol. Então, assim, se o Mancini quer escalar esses zagueiros mais lentes, essa zaga mais pesada, como é o caso em especial do Matheus Felipe, o Lucas Ribeiro, ele é pesado, falta vontade, falta tudo. Mas ele quer escalar esse jogador, ele tem que traçar um posicionamento onde esse jogador se exponha mais. Obviamente, um jogador mais pesado, mais lento, ele, quando vai precisar cobrir uma área de campo maior, ele vai estar mais exposto. Ele não consegue ter uma recuperação igual a outro zagueiro. Então, a minha análise passava por isso. Acho que hoje o Mancini, mais uma vez, o campo gritou e o Mancini não soube ler. Eu acho que ele já precisava inicialmente ter protegido ali, porque eu acho que o Ceará teria ganhado tempo e aí sim, aí eu concordo demais com o Minhoca. Eu acho que trazer uma peça ofensiva para dar uma vazão, acho que alguém para dialogar com o Pulga, eu acho que de repente mesmo o Saulo, ou até o próprio Janderson, que eu acho que não entrou mal hoje, mas o volume de jogo do Fortaleza, eu acho que foi muito pela qualidade, pela superioridade, pela qualidade do elenco. Quem vinha do banco em condições normais já teria mais qualidade. O Ceará tendo cinco peças sem ter essa opção de vir do banco ou de estar titular, acho que esse abismo se abre mais ainda. Então, uma disparidade técnica desse tamanho e uma disparidade física que o Ceará também apresenta no segundo tempo, somado à falta de leitura do Mancini e uma leitura altamente inteligente de realmente quem domina o elenco há três anos jogando junto como o Voivoda, para ter uma noção, a gente estava até ponderando aqui, antes o Voivoda colocou a reposição do Brits, o zagueiro, aos 40 minutos no tempo. Obviamente, pelo contexto de estar perdendo o jogo por 2x0, mas ele achou soluções ali de ocupar espaço de forma mais inteligente que o Mancini não conseguiu nem fazer o óbvio. Então, dentro tudo que se extrai do resultado de hoje é mais uma vez a forma como o Mancini precisa enxergar mais rápido essa leitura defensiva do Ceará. Acho que ele precisa primeiro consertar essa forma dele enxergar a forma como ele trabalha as peças, uma maior agilidade em consertar as falhas eu acho que ele demora muito a mexer e eu acho que quando ele mexe ele geralmente deixa abertos espaços que estão bem óbvios para todo mundo e eu acho que dentro desse contexto ficam coisas muito claras no resultado de hoje. Eu acho que um empate no final ali, uma jogada onde o Pulga acreditou, o Janderson fez um cruzamento, o David Ricardo acreditou, o Pulga finalizou ali com a mão do Pikachu e o Saulo teve muita coragem assim, um jogador que veio em uma péssima fase, bateu muito bem o pênalti, o João Ricardo foi no canto certo e empatou e trazendo toda, trazendo essa, como eu falei, é uma régua mais para o meio assim, eu acho que se o Senna perde esse resultado, toda essa função desse jogo, de ter priorizado esse jogo, que era justamente verificar falhas, verificar carências, verificar necessidades, testar o elenco, eu acho que com a virada, eu acho que essa análise estaria muito mais prejudicada assim, pela questão da paixão, do sangue, da raiva, da rivalidade, eu acho que o lado benéfico desse empate é trazer a régua um pouquinho mais para o meio, e eu acho que dentro desse contexto, eu acho que os holofotes voltam muito para o Mancini, o Mancini não é unanimidade, para mim, minha opinião pessoal, não é o problema, nosso problema, está longe de ser nosso problema principal, o Mancini, mas eu acho que o jogo de hoje traz muitos holofotes para o Mancini, pela insistência dele em alguns jogadores, como o Lucas Ribeiro, como o Janderson, apesar que a partida de hoje ele não comprometeu, como o Fernando Miguel, também eu acho que veio muito mais à tona hoje o Fernando Miguel, por questão de torcedores mesmo, que já não gostam do jogador, ele não passa segurança alguma para mim, mas hoje falhou, falhou em repatida de bola, em golpe de vista, acho que o Fernando Miguel é tradicional para os golpes de vista, que ele nem pula na bola, ele para e fica, não redundou em gol, aquele gol, aquele chute de longe ali, muita gente falou que não foi muito no ângulo, dava para pegar, eu acho que foi uma bola rápida, eu acho que ele não teve culpa, mas eu acho que essa insistência do Mancini com o Fernando Miguel, com o Lucas Ribeiro, eu acho que vão causando um desgaste, eu acho que acelera o processo dele para ele precisar apresentar soluções mais rápidas para essa leitura de jogo que ele está fazendo, meio atrasada ou até inexistente. Pedrito, fala, fala, eu vou só pedir para Pedrito preparar os campinhos, para a gente já começar a analisar individualmente os jogadores, para começar a ir. Beleza, mas é coisa mais rápida, mas pode complementar mesmo, fica à vontade. Tem a ver muito mais com o sentimento, sabe assim, de torcida e a festa que foi hoje no Castelão, né? Eu cheguei na rádio lá em 2018, então, a coisa mais comum que eu tinha durante a temporada era vários clássicos reis, assim, né? Jogo na Série A, ter jogo na Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Cearense, então, e aí como fazia um bom tempo que não tinha clássico rei, né? O último tinha sido na final do ano passado, ver hoje a festa das duas torcidas, né? Um devolvendo e o outro gritando, o outro provocando e tudo mais, então foi muito legal ver. E quando, isso que o Léo estava mencionando, né? Quando você puxa essa régua mais para o meio, pelo empate que acabou acontecendo, eu acho que não teria tido, obviamente, o que aconteceu ali no pós-jogo, né? Que são jogadores do Ceará, eles vão até a torcida e vão festejar com a torcida. Certamente uma derrota e isso não teria acontecido. Esse componente foi muito importante sair do clássico, mesmo que tenha feito o segundo tempo muito ruim para o Ceará, né? E claro, né? Todo o contexto ali da maneira que foi o empate, mas valorizar e ter essa interação com a torcida, ele se torna um papel importante. Eu não diria para o torcedor, não, porque o torcedor do Ceará, assim, há muito tempo, assim, ele quer apoiar, ele quer fazer com que o time não desmorone, como muitas vezes aconteceu nas duas últimas temporadas. Eu acho que isso vale muito mais para o elenco do Ceará, sabe? Eu acho que esse contexto de saber o quanto o torcedor está pronto para apoiar. E do lado do Fortaleza, principalmente o que aconteceu no segundo tempo, né? Aquela escalada de apoio que foi a cada momento, essa situação de apoiar, de apoiar, de apoiar. Claro que tem um sentimento de frustração pelo pênalti, mas deu para sentir também, assim, pelo que eu percebi assim na minha bolha, né? Que o Fortaleza sai também a torcida do Fortaleza, apesar desse gol de empate no final, tipo assim, poxa, se não fosse esse vacilo do Pikachu, teríamos vencido, tivemos possibilidade de fazer o quarto gol. Então, eu acho que o sentimento, estou falando... Na própria transmissão mostrou isso, viu, meu, cada lado meio que satisfeito, claro, cada um lamentando, né? Por alguma razão, alguma coisa que aconteceu, o empate tomado no final, o jogo do segundo tempo não tão bom, mas eu acho que o papel do torcedor acho que foi bem importante nesse contexto do clássico. Então, acho que é um ponto que eu destaco, sabe? Os jogadores perceberem essa participação do torcedor, porque o torcedor do Fortaleza estava muito indignado com as últimas notícias, os chapéus que tomou, enfim, os resultados, o desempenho em campo, o do Ceará pelo jogo contra o Autos, essa virada que estavam tomando, entendeu? Então, acho que esse contexto do final do jogo, as torcidas, eu acho que foi um ponto também determinante aí, só para destacar esse asterisco a mais aí sobre o duelo. É, e só complementando o que o Mioca falou, assisti pela, pelo, pelo Gold, estava passando em outro lugar, mas passou, transmitiu, boa parte do jogo, mais de 200 mil dispositivos simultântes, na reta final, na hora do Pedro Saulo Mineiro, beirando 250 mil, é gente pra caramba, porque isso não é gente, isso aí são dispositivos, né, então, isso era muito gente, tanto é que no próprio Twitter lá estava, era um dos assuntos comentados, ou seja, tinha muita gente assistindo fora do Ceará assistindo ao jogo, e na hora que termina a partida, talvez por ter sido um gol de pênalti, ou seja, você não tem muito como evitar aquilo ali, aquela cobrança, ou seja, não é aquele gol que o cara vai lá, faz a jogada e marca o gol e silêncio está, não, na hora que você sente o golpe na hora da marcação do pênalti já, assim, na hora que o cara converte a estar ali, acho que talvez um pouco disso, na hora que a câmera vai para a torcida do Fortaleza, e pela forma como o estádio estava, com 47 mil pessoas, que a torcida do Ceará obviamente cresceu, com gol de empate para fechar o resultado, e a do Fortaleza, em uma questão dessa de rivalidade, responde logo, então, talvez por isso, vendo pela TV, vendo, agora, cada um vai dando um comentário de onde estava, de como viu, vendo pela TV da forma como eu estava assistindo, a reação da torcida do Fortaleza, embora tenha tomado no gol em 52 de segundo tempo, não foi de acusar o golpe pesadamente, eu acho que o golpe se acusou na hora que o cara marcou, o goleiro ainda foi lá, mas não tinha muito o que fazer, 3x3, querendo ou não, o time virou um jogo que já era quase dado como perdido, não é, é, num clássico, mesmo que, mesmo que seu time esteja uma divisão acima, ou em alguns casos, já aconteceu, divisões acima, até no plural, você, clássicos pesados, assim, você abrir dois gols de vantagem e voltar para o segundo tempo com essa vantagem, assim, não é muito simples, não, a reação do Fortaleza foi muito forte, mas a própria, a própria entrega do Ceará para buscar esse 3x3, foi muito curioso, que na hora que Kempis, Kempão, ele estava comentando o jogo, vou deixar um abraço para ele, aí ele falou uma coisa muito curiosa, e a tal da Zika, e o cara, mas não foi, não, pelo contrário, ele se guardou, a tal da Zika deixou o cara da cabeça, assim, porque na hora que teve a marcação do pênalti, ele lembrou de um 3x3 no PV, que, ele dizendo que para muitos foi o seu toque, Série B, que foi no PV, né, Série B em 2001, 10 horas da manhã para o jogo, pronto, 2001 aquele jogo, ou seja, 23 anos, no PV, presente Vargas, e que ele é apontando como um dos maiores, um dos maiores edições do clássico, na história do clássico, aí, isso aí, e hoje, mais um 3x3, só que Sáu não tinha cobrado o pênalti ainda, aí ele deu uma resinha, né, esse caso com medo, porque na hora o cara ia ficar com medo, porque foi antes da cobrança de pênalti, mais uma vez, depois do 3x3, que é o dos maiores da história, aí ele se ligou que não tinha cobrado, ele voltou, mas enfim, mas todo mundo entendeu, eu só estou comentando, porque você, você é a pessoa, na hora que você o depoimento que o Léo falou do cara do Ceará, quando dá 2x0, e acontece uma merda daquela, o cara, o cara achar, ele vai beber para comemorar hoje, eu bebi para comemorar, o cara achar que não está na conta dele aquilo, é foda, e eu, se salva o merda e o peito, a turma do Ceará fica muito puta, olha, desde a final de 2000, desde a final de 2000 da Copa do Brasil, eu só comemoro o vitório, isso pode fazer duas coisas diferentes, faltando um minuto, se o São Paulo estiver com a aposta da bola, aí eu comemoro o gol, beleza, Minhoca, eu vou contar uma para a tua agora, hoje, com o VAR, eu só comemoro o gol quando a bola rola, no meio, com o autorismo, me tirou até o, só foi muito claro, aí o cara, gol e tal, mas foi um buruço na área, um bololô na área, gol, eu fico caladinho na vida, e aí é que está, para tu me achar uma falta, achar o impedimento, achar o seu tempo, em clássico, em clássico, aí é que eu respeito mais a zica, minha amiga, aí eu não falo nada, eu não tiro onda, eu termino o jogo, apitou, pronto, aí beleza, aí agora eu estou relaxado, mas antes, durante, durante, durante é o maior erro, eu diria, durante é o maior erro. Léo, vamos agora com os destaques do Ceará, e vamos ver aqui, tem alguém que vai ficar, com a bolinha vermelha, aí, alguém que foi, muito mal, eu acho, pelo, pelo, pelo todo do jogo, e eu destaquei assim, que no primeiro tempo, ele fez um partido bem, bem, bem aceitável, mas pela, pela falha, principalmente naquele primeiro gol do Tinga, ali, eu colocaria um, um vermelho mais alaranjado, aí, por Rai Ramos. Espera aí, vermelho ou alaranjado? Alaranjado. Tem a opção do alaranjado, ou outra alaranjada? Vai criar uma nova cor, aí, uma nova cor, entre o vermelho e o laranja. Então, não vai ter vermelho, pelo que eu estou vendo aí, no time do Ceará, é isso, Léo? É, vai não. E eu colocaria o amarelo, para o Facundo Castro, pelo, tirando ali, do laranja, pelo passe, pela participação dele, direto ali, no segundo gol. Vermelho, ah, eu não tinha visto as reservas. Espera aí. Tem embaixo também. O único reserva que vai merecer o vermelho é o Lucas Ribeira, sem dúvida. Então, põe aí. Totalmente vermelho. Lembrando que ele não jogou aí, né? É só porque ele entrou no lugar do Ayrton. Isso, exatamente. Como jogou no lugar do David Ricardo. Aliás, junto com o David Ricardo. O restante, em especial, os que entraram no segundo tempo, acho que todo mundo que entrou em titular ali, especialmente pelo primeiro tempo, fez uma partida bem honesta. Acho que depois da expulsão, a análise fica meio prejudicada. E eu acho que quem entrou depois, de Anderson, Barceló, o Irmã, eu acho que ficou uma análise meio... O Irmã está naquela... Você pode ser questionado naquele terceiro gol ali, que ele vai meio frouxo ali no combate, mas eu acho que é meio complicado aqui naquele contexto de sufoco ali, você colocar um peso maior na atuação dele. Tem bolinha verde aí? Tem bolinha verde. Tem. Colocaria para o Richardson. Sim. Richardson melhor em campo, na sua opinião, né? Melhor em campo, na minha opinião. Para o Caxilha também. Para deixar claro, embora o campeão seja do Ceará, mas é o melhor em campo do Ceará ou é o melhor em campo da partida? Do Ceará. Do Ceará. Para o Caxilha, eu daria para o Pulga também. É, o Pulga foi bem importante. Eu acho que foi mais prejudicado mesmo pela baixa produção ofensiva. Eu acho que ele, dentro daquele contexto, ainda conseguia dar alguma mínima válvula de escape, eu acho também pela importância ali, pela frieza da cabeçada ali, que redundou no pênalti aí. Mas, tem que avaliar todo mundo ou só destaca essas bolas? Os melhores e os piores. É bom ir destacando. Vamos vendo aqui o que a gente vai pontuando. Faltar a gente... Faltou o Ailon, faltou o Recalde, David Ricardo, Matheus Felipe, Fernando Miguel, Matheus Bairro. A dupla de zaga, titular. Dupla de zaga, eu gostaria da partida do David Ricardo, também colocaria o verde para o David Ricardo. E para o Matheus Felipe, apesar da expulsão, eu acho que enquanto teve em campo, estava muito bem. O Fortaleza tentava muito a bola aérea, eu acho que o Matheus Felipe estava muito seguro nesse jogo, acho que para mim é a grande... Não foi expulso, né? Foi expulso, acho que ele é muito pesado, eu não gosto dele quando ele avança demais, mas acho que ele nessa bola rebatida, essa bola aérea, naquele primeiro momento onde o Fortaleza não conseguia achar escape e insistia muito nos cruzamentos da bola ali em diagonal, acho que ele foi muito importante também, apesar da expulsão, o Matheus Felipe. Certo. Mas um verde abaixo do David Ricardo até pela expulsão, né? Ou não? Até pela expulsão, exatamente. Então pronto, bota esse verde amarelado, esse aí. O Matheus Bahia também o mesmo verde amarelado. Também. Eu acho que pela queda no segundo tempo, acho que com todo o time, depois ele deu uma quedazinha. O recalde, cara, eu acho que vai para o laranja também, não vai para o vermelho pela participação dele no segundo gol. Certo. Aquele começo da jogada, mas vai o laranjinha aí. Eu acho que vocês acharam depois... O Ailon, é complicado você avaliar o cara que fez um gol, assim, ele foi nulo na partida, né? Mas fez um gol, então bota o verde aí mais escurinho aí. Igual do Matheus Felipe. Esse aí, é. Pelo gol, né? E dos titulares ficou faltando o Fernando Miguel. O Fernando Miguel acho que não comprometeu, não. Acho que bota o verdezinho também lá, o não tão verde, o verde intermediário. O segundo aí. Acho que ele não comprometeu, não. Saulo Mineiro, Barceló, Janderson, Irmer. Acho que esses aí estão fora de análise. Acho que não teve recorde suficiente aí, não. Agora, acho que nenhum comprometeu. Acho que nenhum merece um recorde negativo. Concorda aí, Minhoca? Quer fazer alguma observação em relação aos destaques do Ceará que Léo trouxe para a gente? Eu pôr um a um aí, depois... Fernando Miguel eu colocaria mais um amarelo, assim, sabe? Porque ele passa uma... Não é que passa uma certa, ele passa em segurança mesmo, né? Teve um chute no primeiro tempo que ele teve que fazer uma defesa em dois tempos. Eu acho que o Fernando Miguel ele é esse jogador, né? Ele é esse goleiro que consegue fazer boas defesas, mas passa em segurança. E isso muitas vezes... Vamos só tocar aqui o telefone. Mas... Agora ficou pronto. Mas eu acho que eu colocaria um amarelo ali, sabe? Não colocaria verde para o Fernando Miguel, não. Acho que ele foi bem algumas coisas, outras eu acho que ele comprometeu o gol, né? Esse que é o chute fora da área. Eu acho que ele só teve um pouco de tempo de reação, mas não dá para culpá-lo. Então, assim, o chute foi muito bem acertado pelo Cauã. Deixa eu ver aqui o que mais. O Recalde, eu acho que está bem aí com laranja. Pacundo Castro, é, de uma certa maneira. Pacundo Castro, ele tem certos sumiços durante o jogo, né? Mas eu gostei do primeiro tempo dele, assim, da participação quando ele teve com a bola no pé. E de resto, eu acho que está ok ali. O Aylan também, né? Depois foi substituído, aí não teve o que fazer. E é, acho que só isso mesmo. Fernando Miguel daria uma bolinha amarela ali. Então, pronto. Fica essa observação aí em relação a Fernando Miguel. Vamos agora com o campeão do Fortaleza. E aí, Minhoca, vai caber a você a tarefa de começar a distribuição. Ah, faltou... Ah, o melhor em campo, o melhor em campo, Pedrito, respondendo pelo lado do Ceará, foi o Richard. Poroso. Poroso. É um pódio aí, né? Não sei se o Léo vai querer fazer o pódio. Pode fazer um pódio aí. Melhor em campo, Richardson. Segundo pra mim, o Castilho. E terceiro, o David Ricardo. Castilho. Mas eu ficava ali entre o David Ricardo e Pulga, mas eu daria o David Ricardo, porque até, inclusive, como defensor, ele foi bem e no final fez, foi diretamente participativo no gol de... Não, no pênalti ali, no empate. Muito bem. Aí, o Ceará do Clássico Rei. Obrigado, Pedrito. Agora, Minhoca, vamos distribuir aqui as bolinhas do time do Fortaleza. Você quer começar tirando logo da frente quem foi mal em campo e distribuindo as vermelhas e as laranjas? É, eu sou mais fácil com as vermelhas, né? Porque, pra mim, quando é pra falar negativamente, eu sou bom. Mas o Moisés vai ganhar essa bola vermelha. Eu acho que foi o jogador... Aliás, vem sendo um jogador que, pra mim, tem sido... Vem muito mal, né? Assim, desde o jogo do América de Natal. Eu até cheguei a ressaltar, assim, eu entendo a crítica da torcida, eu falei isso aqui várias vezes, né? Quanto ao Galhardo, mas muitas vezes o Lucero e o Moisés estão mal e... Tudo bem, cada jogador tem seu crédito e tem seu débito, né? Obviamente. Mas o Moisés, há uns jogos eu já tinha percebido que ele estava mal. O jogo do Ferroviário, pra mim, foi até claro o quanto o Machuca tinha entrado bem e que deveria ter ganhado oportunidade na sequência no jogo contra o CRB e o Voivora não percebeu isso. E o Moisés fez um jogo muito, muito abaixo, assim. Fez um jogo realmente que eu tinha citado na chegada dele, né? Que pode ser que o Moisés passe pelo que o Pikachu passou no passado. O Pikachu chegou, ó, o Pikachu tá de volta e tal, e aí tá tudo resolvido e o Pikachu demorou até de voltar a ser aquele atleta. E o Moisés, eu acho que pode passar pela minha situação, pelo menos por enquanto não vem fazendo boas atuações. E pra mim, ele foi o pior pelo lado do Fortaleza. Outro, deixa eu ver aqui, dá pra, sei lá o que, laranja, Tinga, vai entrar, obviamente, o Tinga, só que o Tinga eu vou botar um laranja, né? Porque ele fez um gol, né? Tem essa sina, né? De fazer gol em Clássicos. Mas ele comete a falha, ali faltava, acho que, dois minutos, três minutos pra acabar o jogo. E pra mim, ele tomou uma decisão bem errada ali de partir pro ataque, assim, mas enfim. Lucero também, mas o Lucero eu acho que eu vou botar a bolinha amarela ali, porque é quase amarela indo pro laranja. O Lucero tem uma movimentação que eu gosto muito, assim, pra um centroavante, não é aquele camisa 9 fixo e tal, mas eu acho que ele não tá causando impacto, né? Naquilo que, teoricamente, ele era pra causar, né? O jogador que acaba incomodando muito, assim, ele praticamente não lembra dele finalizar, assim, em algum momento durante o jogo. Confesso que eu não lembro. Deixa eu ver se tem um outro aqui. O Escobar fez um primeiro tempo com isso, segundo tempo dele já foi melhor. Brits vai, eu ia esquecendo, Brits vai pro vermelho fácil, né? Fácil, fácil. E aí não é só por conta da expulsão, aí é quase pelo acumulado, assim, eu acho que nisso o torcedor do Fortaleza vai concordar. O Brits tem, assim, não sei o que tá passando na vida do cara, porque no jogo do Barbalha é o time goleando e o cara querendo arrumar confusão, assim, sabe? Então, emocionalmente, o Brits, ele tá, assim, o Voevoda se permitir que o jogador continue dessa maneira, o Voevoda vai tá se queimando nesse aspecto, porque o Brits, ele tá dando margem nesse momento pra não continuar na titularidade por esse temperamento, prejudica muitas vezes a equipe na minha avaliação dentro de campo. Minhoca, uma pergunta, pra ti, o Kervin não fez uma partida no nível da Moisés, não? Ah, é, aí é que tá, o Kervin pra mim, ele foi mal, 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 tanto que eu acho que até destaca aí o mérito pro Richardson, mas você lembrou bem, não pra vermelho, mas pra mim e pro laranja, porque ainda ele conseguiu criar duas chances, assim, Fortaleza pouco criou no primeiro tempo, o Kervin ainda foi essa peça, e aí, uma coisa que eu ressaltava muito, no primeiro jogo do Kervin e do Cauã, todo mundo falou bem do Kervin, todo mundo falou bem do Kervin e tal, eu falei, olha, o Kervin é muito talentoso, mas se você olha em termos de, é a mesma coisa que quando eu falo do Jonathan do Ceará, é a questão da maturidade dentro de campo, sabe? Fazer movimento, saber acelerar, desacelerar, saber como dar o embate, o Kervin não tem essa característica, o físico dele ainda nem permite ele ser esse atleta, então, tanto que eu falei antes do jogo, pra mim o Kervin era pra ser um jogador pra entrar no segundo tempo, a depender do contexto, mas como tinha esse obo-obo e o Kaleb tava machucado, tanto que pra mim ficou muito claro, o Kervin sentiu muito o primeiro tempo, mas das poucas possibilidades que o Fortaleza teve, ele foi o jogador que ainda conseguiu criar ali, então se fosse nessa escala de 5, aí seria o ruim pra ele, não seria o péssimo, o péssimo achei o Moisés e o Brits realmente pra mim foram, até porque aí é onde entra a expectativa, o Kervin pra mim é um jogador de 18 anos, não dá pra cobrar tanto, principalmente no primeiro clássico rei que ele tava tendo, mas ele foi mal na partida, pra mim ele vai como ruim aí nessa avaliação. Já partindo pro lado positivo, aí o Machuca foi o grande diferencial, a entrada dele no segundo tempo, ele é do Cauã, mas o Machuca se quiser já botar a coroa, foi o principal nome do Fortaleza pra fazer a mudança. E a coroa pra Machuca. É, porque pela direita, pela esquerda, jogando por dentro, eu tinha destacado isso depois de o Ferroviário, o Machuca tem que ter mais oportunidade, o Voivoda não percebeu isso logo na sequência no jogo contra o CRB quando foi colocar o Machuca pela Copa do Nordeste, o time já tava perdendo ali, né, por um a zero e no jogo também contra o River, assim, deu poucos minutos pro Machuca, o jogo também já tava resolvido. Então pra mim o Machuca o melhor. Outro jogador que foi bem, obviamente o Cauã, e aí aquilo que eu tava mencionando, né, me parece um jogador maduro, ainda tem problemas, é um jogador que, é aquela coisa, com os garotos eu nunca vou fazer muita cobrança e também vou enaltecer elogios exagerados. O Cauã é um jogador que tem uma maturidade, tem uma desenvoltura e naquilo que o Fortaleza perdeu, né, desse ano do time titular, que era o Carlos Alexandre, o Cauã tem essa característica mais ressaltada. Tanto que ele jogou um pouquinho mais adiantado, um pouquinho que o Tino voltava um pouco mais. De resto, o Escobar fez um bom segundo tempo, mas aí acaba anulando, vai pro vai pro amarelo, o Tite também é amarelo, nada que chame a atenção, João Ricardo também não acho que, tentando lembrar, se teve defesas importantes, assim, acho que não teve recuo de bola que ele se atrapalhou, também acho que fica bem ali no amarelo, Kucevic também nada pra chamar atenção, já entrou no minuto final, Pochettino ajudou na construção, dá pra fazer uma menção, talvez aí um verde menos forte. Zé Welleson quebrou um lugar pra Pochettino, Pochettino. Segundo verde ali pro Pochettino. Zé Welleson foi bem ali, jogando como o primeiro homem da saída no segundo tempo, no primeiro tempo ganhou algumas disputas, eu acho que também vai pro verde mais segundo tom, aí se esse é o verde mais chamativo. Galhardo entrou, causou algumas jogadas de ataque, fez o Fernando Miguel trabalhar, acho que até conseguiu produzir mais jogo do que o Lucero em termos de agressão mesmo pra meta do Ceará, e aí vai entre amarelo, acho que vou ficar no amarelo aí pro Galhardo, o pessoal também acha que eu não puxo saco também no Galhardo. E o Pikachu vai pro laranja, o Pikachu vai pro laranja, é porque, enfim, torcedor nesse começo é muito desespero, eu até vi aqui a live na semana depois do jogo do esporte, tudo é ruim, tudo é maravilhoso, começo da temporada tem um pouco dessa agonia do torcedor, das coisas já estarem tudo prontas, e não é, tudo é processo. Então pra mim foram essas as análises, Machuco com o Coroa, de ouro, a de prata vai pro Cauã, Cauã de prata, e a terceira aí, vou ficar com o Zé, vai, o Zé fica com a Coroa de bronze. Muito bem, Zé Welleson com a Coroa de bronze. Minhoca, muito obrigado, tá, pela análise aqui do Fortaleza, quero agradecer também a Léo Fontenelle pelas análises, sempre uma honra, meu irmão, ter você por aqui com a gente, tá, agradecer também o Maestro Cássio Zírpoli, Fred Figueroa, teve por alguém com a gente por aqui, fala Maestro. Era só falar rapidamente como é que fica o desfecho do campeonato cearense, tá, se for avançar o jogo, hoje você volta na fase, vamos avançar nas cento finais já, né, a primeira fase do campeonato cearense ela é muito curta, apenas 25 jogos, 5 rodadas e 5 jogos cada rodada, 25 jogos acabou a primeira fase, o campeonato inteiro, mas o regulamento é semelhante ao de Pernambuco, e os dois melhores vão diretamente, só que na verdade não são nem os dois melhores, são os líderes dos grupos, por isso que aqui é uma fase classificatória inteira, enquanto no cearense ela tem grupo A e grupo B, o Porto Ales liderou o A, o Ceará liderou o B, então os dois, cada um vão para a semifinal, e eles enfrentaram outro grupo na primeira fase, e aí é como a Copa do Nordeste na verdade, e agora eles vão enfrentar o mata-mata dentro do próprio grupo, no caso, os outros dois que passaram do grupo A foram Maracanã e Floresta, vão se enfrentar ida e volta, todas as fases lá são ida e volta, quarta e semifinal e final, enquanto o Ceará aguarda o vencedor de Iguatu e Ferroviário, essa é a centésima décima edição do campeonato cearense, em quatro dos últimos cinco anos, o Clássico Rei decidiu o campeonato, só em 22, que o Caucaio fez a final, e tirou, o Ceará caiu nas quartas, para o Iguatu, então, quatro dos últimos cinco anos, que o Manjadinho, termina como o Manjadinho, e está muito difícil não terminar esse ano mais uma vez, mas muito, muito, muito difícil, claro que tem, quem passa na semifinal, vai ter encontrado, o fato de ter dois jogos, faz... É, exatamente, é sobretudo isso, o fato de ser, diminui a chance de zebra, diminui a chance de zebra, muito, de forma, absurda, e a federação, e a federação aqui, assiste o 45, não tem como não, porque depois, há dois anos, já adotaram, um galeto, como o Manjadinho, o Mascode, o Passarinho, eu achei muito, é muito, eu ganhei, eu ganhei, a federação premiou, o pessoal da imprensa, com uma caixa, com uma garrafa, e aí vinha aquele calzinho, aquele bonequinho de espuma, só que eu dei para a minha sobrinha, mas senão eu mostrava aqui, o Manjadinho, o Passarinho... O Manjadinho, é um galeto, homenagem do pernambucano, mas leva o nome de Manjadinho, então ele não está... O Manjadinho, ele não é nenhum animal, você tem que criar um bicho, mas acabaram colocando um pássaro, isso foi muito curioso. É o nome do... É, tem o nome do pássaro, eu até esqueci qual é, mas o nome, o nome do... Da ave, né, que... Aí é que eu não sei qual é, mas o nome, o nickname do... Do mascote é Manjadinho. Só um detalhe aí sobre... A melhor coisa que eles poderiam fazer era adotar esse apelido, esse apelido é muito bom, porque ele é muito diferente. Só o questionamento... Soldadinho do Araripe. É, Soldadinho do Araripe, boa, boa, Celso. Ó, só um detalhe importante ainda sobre essas fases finais do Copa do Cearense, né, como disse, foi mencionada aí, as questões dos confrontos, Maracanã e Iguatu vão decidir em casa o jogo da volta, né, das quartas de final, né, e aí é onde entra essa questão, né, assim, por exemplo, pro Ceará, já dando um palpite, eu acho que é melhor o Ferroviário do que o Iguatu, por conta de viagem e por conta também do gramado. Iguatu-Ceará, além de ter caído em 2022, ano passado, né, foi até um jogo, né, Léo, que foi de manhã, tinha a questão, foi um gramado encharcado, tinha chuva, e ainda vai ter o período das chuvas aqui no estado, então, certamente, esse jogo da semana final pode ter chuva, então, acho que pro Ceará, tô falando pelo lado do Ceará, obviamente, eu acho que o Ferroviário, não sei se o Léo concorda, eu acho que o Ferroviário é um adversário melhor, por conta de logística, e porque também, aí, acho que até o Ferroviário tem mais qualidade, mas eu acho que é melhor pegar, talvez, o Ferroviário, na situação de não ter que viajar, porque tem que viajar pra Iguatú e ter esse gramado mais, que dificulta, que dificulta, né, e já pro lado do Fortaleza, o Maracanã e Floresta, eu vejo que o Floresta é o adversário mais apropriado pro Fortaleza, o Maracanã, pra mim, me surpreendeu muito bem positivamente, nessa primeira fase, no jogo contra o Iguatú, jogou pra caramba, conseguiu um empate contra o Ceará, mas assim, como disse o Cássio, são bem favoritos Ceará e Fortaleza a chegar nessa final, lembrando que o quadrangular do rebaixamento tem aí, né, Calcaia, Atlético Cearense, Horizonte Barbália, as duas piores vão ser rebaixadas e a melhor vai pra Série D de 2025, juntamente com o Maracanã e o Iguatú, que garantiram a Série D do próximo ano, de 2025, e, pra fechar mesmo, o calendário, e aí só pra explicar, o Ceará vai ter 11 dias agora sem jogar, só vai enfrentar o ABC no dia 28, então um período longo aí até pra recuperar os atletas que estão lesionados, né, Lourenço, Bruninho e tal, jogadores que não puderam estar listados pros jogos de hoje, o Fortaleza já vai jogar na quarta-feira contra o Esporte e vai ter depois uma semana pro jogo da Copa do Brasil, que é um jogo que o Fortaleza não pode vacilar, né, até porque vale muito dinheiro, então do jogo do Esporte até a outra quinta-feira, então uma semana, mais de uma semana aí pro Fortaleza ter o jogo da Copa do Brasil, sem jogo no final de semana, nem pra Ceará e nem pra Fortaleza. e nem pra vocês